Oi meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que fazer, como lidar quando o boy dá um bolo na gente, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo, mas antes disso não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram porque tem conteúdo exclusivo pra você diariamente, tá certo? E pra você que caiu de paraquedas aqui nesse canal seja muito bem-vinda, eu sou a Mila Murta, expert em relacionamento e tô aqui pra te ajudar a atrair e viver o relacionamento do jeitinho que você merece. Então bora pro que interessa, bora pro assunto de hoje. Como lidar com o boy que dá um bolo que some, desaparece, não dá notícia e aí enfim, ele merece uma segunda chance eu continuo investindo nele ou é melhor largar pra lá? Manda o textão, briga, o que que eu faço? Bora entender, né? A gente tem que entender o que que é de fato dar o bolo porque várias pessoas interpretam isso de maneiras diferentes. Existe uma diferença muito grande entre o cara que desmarca com você de última hora, tá? Por exemplo, marcou lá um encontro, aí chegou no dia, de última hora assim ele te mandou mensagem ó, não vai dar e tal, me enrolei aqui, aconteceu tal coisa e tarará. A gente tem que lembrar que imprevistos acontecem, tá? Então cabe a você analisar se foi razoável a justificativa dele pra desmarcar com você, tá? Se foi algo que dá pra relevar ou se é de fato o cara tipo, te tratando como plano B, gerenciando contatinho, fazendo pouco caso de você, tá? Então se for um imprevisto, ok, tudo bem, dá pra conversar com esse cara de novo, dá pra investir de novo, essas coisas acontecem. Agora, ai, sei lá, o motivo bobo e o cara deixou pra falar quando você já tava pronta, faltando 10 minutos pra ele encontrar com você. Aí é babaquice, né gente? Aí, aí já é demais. Aí é o cara que tá tipo, cagando pra você. O cara que não tá nem aí pra nada, tá? Mas essa é uma situação. O dar o bolo, que é o assunto do vídeo de hoje, não é sobre a pessoa que desmarca de última hora, a pessoa que, né, que fala, poxa, ai, não vai dar, me enrolei aqui, me desculpe e tal. Dar o bolo é a pessoa que não fala absolutamente nada, a pessoa marcou com você, a pessoa confirmou que ela ia e chegou na hora, ela desapareceu do mapa. Não falou que não ia, não deu uma justificativa, ela simplesmente sumiu e te deixou com cara de tacho. E você ficou sem saber, né, o que que aconteceu, por que que a pessoa desapareceu, ou se ela esqueceu, enfim, né. Então, depois de um tempo, às vezes essa pessoa aparece de novo, ela manda mensagem, ela dá a justificativa. Só que assim, gente, o dar o bolo, pra mim, é uma coisa que é inaceitável, sabe. Pra mim, é o cúmulo do cúmulo do cúmulo da falta de respeito, da falta de noção, do, sabe, da pessoa que te trata como qualquer coisa, sabe. Como que a pessoa marca com você, a pessoa não fala nada, a pessoa desaparece e nem explica por que que isso aconteceu. E depois volta como se nada tivesse acontecido, com a justificativa qualquer, sabe. Isso pra mim não tem cabimento, não tem o mínimo cabimento você continuar dando moral, investindo, conversando com a pessoa que te trata nesse nível de descaso. Sabe, se começou assim, amiga, esquece, 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 sabe, que é uma pessoa que não tem um pingo de educação, um pingo de noção, tá. Porque, como eu disse, imprevistos acontecem, mas a pessoa não se dá o trabalho de te mandar uma mensagem, de te explicar por que que ela não vai poder comparecer, de pedir uma desculpa. Pelo amor de Deus, né. Então, convenhamos, o bolo em si é algo que, pra mim, eu, Mila, não relevaria, tá. Tipo assim, deu o bolo, perdeu, azar o seu, não quero conversar mais, não tem. E assim, não é pra ficar mandando mensagem, dando feedback, reclamando com o cara, não. É simplesmente ser indiferente. Sabe, a mulher que é indiferente, a mulher que aprende o poder da indiferença, ela, assim, ela é um ser superior. Sabe, porque o cara que é babaca, o cara que não tá ligando pra nada, o cara simplesmente, gente, ele tá falando que não se importa com você. Você ainda vai atrás do cara tirar a satisfação? Você ainda vai xingar o cara? Você ainda vai ficar batendo boca com o cara? Não dá, né. Aí, né, gente, poxa, é muita falta de amor próprio. Você ficar dando esse nível de biscoito pro cara, ele vai ficar só inflando mais o ego dele. Você ficar mostrando que se importa, que tinha expectativas com ele. Então, é melhor agir com indiferença, seguir o baile, sei lá, bloquear, silenciar, parar de falar e, enfim, né, nunca mais trocar ideia com esse cara. Agora, veja bem, o cara chegou, desmarcou, né, Ah, Mila, mas aqui, ele avisou com antecedência, não foi bolo, ele só desmarcou de última hora. E aí, vale lembrar ele de marcar um outro dia, de conversar, de tocar nesse assunto? Não. Por quê? Porque se o cara desmarcou com você, ele combinou o encontro com você. Ele que desmarcou, ele que furou. Não é você que tem que lembrar ele de que vocês têm que sair de novo. Se isso for algo realmente importante pra ele, se ele estiver priorizando você, se ele estiver investindo em você, isso é uma coisa básica que ele vai fazer. Então, não faça por ele. Porque, além desse cara ter dado uma mancada, porque querendo ou não desmarcar em cima da hora é uma mancada, você ficar ainda dando moral, tipo, pedindo, por favor, se encontre comigo, aí é o cúmulo, né, gente? Aí é o cúmulo. Então, lembre-se, o cara desmarcou de última hora, dá pra relevar? Depende da justificativa. Aí ele te procurou? Joia. Não procure. Não cobre. Sem testão. Sem DR. Pelo amor de Deus. Não cobre nada de alguém que não se comprometeu com você. Fechou? Agora, o cara deu o bolo? Simplesmente sumiu, desapareceu e depois voltou como se nada tivesse acontecido? Ou voltou com a desculpa esfarrapada? Tchau e bênção, tá? Não dá pra relevar. Estamos combinadas? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E, ó, vou deixar um convite especial pra você que ainda não é minha aluna do curso Código Magnético, que é o meu curso de desenvolvimento pessoal voltado por mulheres que querem se conectar com pessoas incríveis através do Instagram, tá bom? Pra mais informações é só clicar no link na descrição desse vídeo. Um beijo grande e até a próxima.